Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Sim, quantas civilizações, quantos povos, quantas pessoas já experimentaram a glória do Senhor. Através dos tempos, quantos prodígios, milagres, portentos, livramentos, milagres, já foram narrados por aqueles que vieram antes de nós. São muitas as histórias, mas a próxima história é a sua. Sim, a sua história também precisa ser contada, de como o Senhor manifestou sobre a sua vida a glória que lhe pertence. Meu irmão, minha irmã, nós somos os alvos, os alvos de um amor incondicional, de um amor poderoso, que tudo pode, onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe tudo, ele conhece cada um de nós desde os primeiros passos que demos, dos primeiros pensamentos, das primeiras palavras. Ele te conhece, portanto, ele quer também fazer parte da sua história. Se abra essa possibilidade. Não viva mais um dia sem entender que na sua história Deus está, porque Ele está em você. Salmo 148. Eu convido você a estar comigo nessa luta na evangelização. É tão bom evangelizar, mas eu preciso de você. Acione as notificações. Ah, se inscreva, claro. Também deixe o seu comentário e espalhe a boa notícia nos grupos que você pertence. Eu conto com você. Eu conto com você.